Hoje a gente está falando só e muito de coisa boa, ainda bem. Mesmo quando a gente fala aqui das questões ligadas à saúde, a gente vem trazer também boas notícias, porque a gente fala de cura. Hoje já falamos aqui, estamos no Outubro Rosa, do câncer de mama e como tratar, da fisioterapia. Hoje é o dia da música popular brasileira, falamos de música popular brasileira e mostramos um livro ainda há pouco falando sobre música. E agora, olha aí, eu estou aqui ao meu lado, vocês já viram, com a Mara Penha. Nós vamos conhecer o trabalho artístico dela, que a gente já está vendo muito colorido, muito bacana. Bom dia! Bom dia, Edna. Seja bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Olha, eu já estou vendo aqui um colorido maravilhoso, já estou vendo aqui uma forma que eu não sei se é de um leão, se é de um cavalo. Não, mas é uma mistura. A forma desse leão está tão diferente, tão bonita, colorida. E também, esse outro quadro aqui ao meu lado, nós vamos falar já dessas peças. Mas primeiro me conta, como é que você começou a pintar? Então, Edna, início de pandemia, quando tudo parou, aí veio a ansiedade, e eu precisava buscar um meio para dar uma liberada, passar... Isso, relaxava um pouco, né? Isso, numa conversa com um amigo meu, né? E ele, por que você não procura algo que você gosta de fazer, né? E aí eu fiquei pesquisando, né? E no Instagram eu vi uma obra de Romero Brito, né? Grande Romero Brito. Romero Brito. Isso, eu achei linda, né? Eu, olha aí. Chamou sua atenção, né? Chamou minha atenção, as cores, né? E aí eu comecei, né? Comprei uma tela, comprei duas, e aí quando eu dei por mim, já estava recebendo até encomendas. Não, mas vocês falam de jeito, eu acho ótimo, que o artista, ele fala de jeito assim, não, muitos vieram aqui, muitos viram a sua inspiração na época da pandemia, ou durante, ou pós-pandemia também. Mas vocês falam de uma maneira como se fosse fácil, né? Aí eu comecei a pintar e eu comecei a desenhar, mas você notou que você já tinha esse dom guardado e ele despertou, ou você, porque eu pelo menos não sei fazer nem um sol direito, não rabisco direito de jeito nenhum. Eu sei que eu não tenho dom para desenhar, a gente sente quando a gente não tem um dom para alguma coisa, né? Despertou agora mesmo, ou lá atrás você já havia desenhado ou pintado? Não, foi despertado justamente na pandemia. Na época da pandemia, que legal. E aí, você procurou, para se especializar, porque teu traço está muito perfeito, muito bacana, muito bonito. Para se especializar, como é que você fez, além de se inspirar num grande artista? Não, foi só inspiração mesmo, né? No Romero Brito, Picasso, e aí eu sou uma artista autodidata, né? Autodidata, ótimo. Eu mesma vou atrás, eu mesma pesquisa, estudo. Estudo, isso, exatamente. Na internet também, né? E como você pode, então, definir para a gente um pouquinho da sua arte? Porque eu, como leiga, olho que tem traços muito bem feitos, é muito colorido, você costuma mostrar muita cor, né? Esse quadro aqui, por exemplo, você pode falar um pouquinho dele para nós? Eu posso. Esse quadro, né? Chamado Esplendor, né? Aqui eu retratei um leão, né? Eu trouxe essas cores vivas, né? Porque eu gosto que ele traga alegria, né? Energia, né? E energias positivas, né? E justamente o que aconteceu na pandemia, veio, né? Aquele momento triste, eu busquei, né? Nas cores mesmo, passar um pouco mais dessa alegria. E nós estamos precisando nesse momento também, vivemos um momento aí de falta de paz no mundo, e esse é um quadro que nos dá força, né? Pelo que eu olho, assim, o leão, o leão, eu sou leonina, né? E a gente sempre diz que o leão, o símbolo do leão, que é o rei da floresta, é de força, né? De fogo, de energia boa, então muito bem escolhido o animal. E aqui? Esse aqui, eu produzi ele em março, né? Sou de Campo Maior, né? Ah, tem uma grande amiga lá, Edilene, o João Cláudio. É, da carne de sol. E aí, teve agora, em março, né? É, a homenagem lá, na Batalha do Genipato, no dia 13 de março. E eu faço parte de um grupo, Arte na Praça, lá na minha cidade. E aí, o grupo, ele lançou um desafio para os artesãos, que era algo em homenagem a esse dia, né? O 13 de março, exatamente. E aqui eu representei, né? A figura de um lutador, né? No caso aqui, posso pegar? Pode sim, eu te ajudo devagar, que é pra gente acompanhar. Vou acompanhar aqui o Ed. Isso. Aí aqui... Dá pra ser assim, Ed? Dá. Pronto. Essa figura aqui, é um vaqueiro, né? Pelas versas que você consegue identificar, né? Que é o marrom. E ele tá segurando uma foice, que foi um instrumento muito utilizado, né? Pelos guerreiros. Quando eu olhei, achei logo assim, é um trabalhador rural. Isso, também, né? E aí, o chapéuzinho dele também, passa essa mensagem. E aí, na... Sandalha. Isso, na batalha, né? No 13 de março, na batalha do Gene Papo, um dos instrumentos mais utilizados por eles foi foice, machado, facões, né? E aí, eu quis representar através dessa tela. Vamos baixar, viu, Ed? Pronto. Em homenagem aos 200 anos, né? Da batalha do Gene Papo. Da batalha do Gene Papo. Tá vendo? O artista aqui, definindo, fica mais fácil da gente... E você fez essa obra específica, né? Isso. Essa outra que tá ali, do nosso lado esquerdo. Ali, a Santa Ceia, né? A minha arte, ela é uma arte figurativa, né? É chamada arte figurativa. Arte figurativa. A arte figurativa, ela é dividida em duas formas. A arte figurativa realista e a arte figurativa estilizada, que no caso é o meu caso, né? Eu faço, por exemplo, aqui, tem uma figura de um homem. Vamos falando de lá, porque nós estamos mostrando lá o outro quadro, é. Eu faço aqui a figura representada aqui, um homem, né? A figura figurativa, ela representa pessoas, animais, natureza. Só que no meu caso, o que não é realista, né? É estilizado. Isso. Ao meu próprio estilo. Isso, então. Pra explicar melhor pro nosso público, por exemplo, você tá vendo ali a Santa Ceia? O Jesus Cristo sem a face. Exatamente. Ela não desenhou os olhos de nenhum deles. Nenhum deles. Então, ela tá explicando que é estilizado, ou seja, no estilo dela. Exatamente. Não mostra a realidade. Bacana, legal, diferente. Eu, pelo menos, gosto desse tipo de arte. E o que chama atenção também, além do colorido, é essa questão de não ter desenhado os olhinhos, a boca, como tradicionalmente ou classicamente a gente vê. E como empreendedora, você começou a ser empreendedora também, é lógico, né? Sim. Como é que você começou a vender seus quadros e como é que estão as vendas hoje? Eu comecei a divulgar entre os amigos, né? Família, depois nas redes sociais, no Instagram. Procurei lá, Cores da Mara, né? E aí lá tem vários trabalhos, né? Através das redes sociais, foi que eu comecei a receber encomendas, né? Essas encomendas, elas acontecem não com tanto frequência, mas assim, uma vez no mês, eu tenho duas encomendas, né? E assim vai. Por que tempo que você já está empreendendo? Desde 2019, foi o início de pandemia, isso. Mas então as pessoas compram mais o que elas veem nas suas redes sociais, né? Do que fazem encomenda, você vende mais assim, né? Exatamente. O que já está pronto. O que já está pronto. Mas se a gente quiser uma encomenda, ah, eu quero um leão, é igual aquele que eu vi lá no programa. Pode mandar que a gente faça. Pronto. E é um preço acessível, como é que você faz, forma de pagamento, essas coisas? Extremamente acessível. Ótimo, porque hoje em dia tem que ser, né? Recebemos cartões, dividimos. Ótimo, tudo que a gente precisa hoje, né? Porque todo mundo precisa de facilidade, a gente gosta de obra de arte, gosta de outras artes que a gente mostra aqui, outros produtos de arte, mas tem que ter essa facilidade. E aí, como você, em quanto tempo você produz um quadro desse? Por exemplo, vamos dar o exemplo desse aqui, que é lindo, do leão. Eu preciso de um dia. Nossa, só isso? Isso, eu preciso de um dia. Só que no meu caso eu não consigo, porque eu também trabalho com farmácia. Eu também trabalho com farmácia, eu tenho uma loja de roupas também. Ah, você é multifacetada, né? Tenho uma filha de dois anos. Ah, como é o nome dela? Maitei. Hum, nome de artista, um beijo e um lilás pra Maitei. Da mamãe aqui, ó. Ela deve estar ligadinha ali. É, com certeza. Porque hoje em dia eles já ficam, né? Com o celular na palma da mão. Então ligada aqui no sistema o dia, né? Sim. E aí, mas me diz, aí você disse que demora um dia pra fazer. Qual é o material que você usa e qual é a concentração que você tem que ter? Já tem que ter o ateliê lá na sua casa? Eu tenho um espaço na minha casa, né? Usar a área lá de fora mesmo. Isso, é o seu ateliê. Isso, eu uso a tela em algodão e a tinta acrílica. Tudo bem. O seu material é um material de fácil aquisição, né? Já tô falando pra você que quer se inspirar aqui na Marapenha e também começar a fazer o seu trabalho, montar seu ateliê em casa, porque é assim que a gente começa e é assim que a gente vai. Muita gente começou na época da pandemia só pra, como você disse, que você começou a se distrair e depois deixou pra lá. E muita gente empreendeu, né? Hoje, o que você consegue angariar recursos vendendo? Ajuda bem na casa? Ajuda bem no seu orçamento? Ou ajuda um pouco? Ajuda um pouco. Um pouco ainda, né? Ainda. Mas é bom, porque é um prazer que você tem de fazer, né? E ainda por cima, sobra um dinheirinho a mais, né? Sobra. Além da terapia, ainda sobra um dinheirinho. Isso. Pronto. E pra quem quiser encontrar a sua obra de arte, você já falou aí que você tem o Instagram. Pode repetir, já passou aí no crédito. E pra quem se interessar. É só procurar Cores da Mara no Instagram, tá bom? Lá vai ter outros trabalhos que eu já fiz, trabalhos também disponíveis também, tá? Ótimo. Muito obrigada por você ter trazido esse trabalho lindo aqui, essa obra de arte linda que você descobriu, a inspiração. Hoje a gente tá falando aqui de música popular brasileira. Qual é o tipo de música que você gosta? De tudo um pouco. De tudo um pouco? Ah, então tá comigo. Eu só não sou muito do brega, mas eu ouço tudo. E dependendo da companhia, querida, a gente levanta, dança, canta. Não sou muito de... como é o nome? Karaokê, né? Mas aí, depois que você já tá lá, né? Com boas companhias, num bom bate-papo, você acaba cantando também, né? Às vezes eu desafino também, né? Voz pra repórter e pra apresentador é uma coisa. E pra cantar é outra totalmente diferente. Porque as pessoas acham que a gente lê, narra, que a gente canta. Não, muitos de nós desafinam. Muito prazer. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o espaço por estar divulgando o meu trabalho. Fiquei imensamente feliz com o convite. E nós muito felizes por poder apreciar a sua obra de arte.